Música Quem viaja pelas estradas catarinenses em breve encontrará placas informativas sobre a cultura e sobre as principais atividades econômicas de cada cidade As placas de cada cidade vão trazer informações sobre as tradições locais como festividades, costumes, economia, arquitetura, arte, literatura, gastronomia e religião Nós fizemos esse projeto por experiência própria, pela vivência que eu tive como secretário de Infraestrutura A época nós percebemos que havia esta deficiência e recebemos várias demandas no sentido de que introduzíssemos então na legislação estadual no sentido de que a gente possa sinalizar essas rodovias e assim valorizar a história de cada um dos municípios em Santa Catarina É lei em Santa Catarina e o projeto de autoria do deputado Valdir Cobalchini tem como objetivo estimular o turismo no estado por meio de sinalizações verticais nas entradas dos municípios Música